Fala galera, tudo bem? Gabriel Santiago aqui. Bom, a dica de hoje para vocês é o seguinte, muita gente me pergunta Pô Gabriel, mas pode acorde sem baixo? Fulano tocou, eu vi você tocando um acorde e estava sem baixo. Ou qual é o baixo do acorde? Resposta, sim. Pode e deve, inclusive também usar. Bom, os acorde sem baixo, vamos dizer assim, depende muito, depende do contexto, depende da situação que você está vivendo. Por exemplo, se eu estiver tocando com a banda, com a minha banda que tem baixo, eu já não vou ficar me preocupando em tocar o baixo a todo momento. Se eu estiver tocando com outra formação, sei lá, com a Big Band, com a minha Big Band, que tem um barítono, um sax barítono, um clarinete baixo que está cobrindo essa parte, ou um baixo acústico, eu não vou ficar me preocupando em fazer o baixo a todo momento. Isso me liberta, me libera para fazer outras coisas, para usar outras notas. Agora, se você estiver tocando solo, também é legal não usar o baixo em alguns momentos também. Por quê? Porque você muda a textura. Certo? Se você está tocando sempre uma situação, sei lá, um samba, né? Porque você tem um ritmo, você é obrigado a fazer aquela levada. É legal você usar o baixo, obviamente, se você está tocando sozinho. Mas se eu estou tocando uma situação solo, uma coisa mais livre, uma situação assim, uma peça solo, um arranjo, uma situação assim, é muito legal você também não usar o baixo. Por quê? Porque você usa o acorde como cor, sem aquela coisa da função harmônica. Ah, esse acorde é o quinto disso, ou dominante, ou subdominante. Ele fica uma cor, ele fica com uma espécie de sua identidade, uma impressão digital, como a cor de olho azul, ou verde, ou preto, sabe? Então, assim, eu uso muito os acordes sem baixo, vamos dizer assim. E isso depende muito do tipo de voicing que eu estou fazendo, do tipo de melodia. Vou dar um exemplo. Como é que eu faço, teoricamente? Eu simplesmente faço, eu posso fazer shapes já conhecidos e simplesmente tirar o baixo, por exemplo, né? Vou fazer aqui. Certo? Estou usando aqui o Dó, sexta e nona. Lá com sétima, quinta aumentada. Subdominante 5 ou menor 13. Ré menor com sétima e nona. Sol com sétima, décima e terceira resolvendo aqui. Eu posso simplesmente tirar o baixo e tocar isso sem o baixo, certo? Certo? Funciona. Se tiver um baixo tocando com você, vou perfeito. Certo? Mas aí é que está o pulo do gato. Aí que eu vou além nessa dica interna para vocês. Tudo é sobre melodia e não harmonia. Esse é o pulo do gato. Quando eu estou tocando ou fazendo esse tipo de abordagem, eu estou pensando em melodia, estou pensando em linhas. Não estou pensando em harmonia. A harmonia vai atuar aqui como um reforço. Aqui, ela apoia aqui, ela apoia lá. Mas eu estou pensando em uma melodia. Então você vê que eu até toquei um pouco já disso. Mas olha só, o que eu estou pensando é o seguinte. Você vê que eu não toquei, não mostrei para vocês isso aqui. Acorda de chapado. Você vê que eu fiz isso aqui. Certo? Então já tem uma melodia interna aí. Que melodia é essa? Enfim, saiu agora aqui. Então é... Ou o que seja. Então veja só como você pode explorar isso aqui. E aí que entra a história de você navegar com os acordes sem o baixo. Ó. Tá vendo? Aqui você já mudou um pouco a característica dessa melodia. E não é uma coisa chapada de harmonia sem o baixo. Uma coisa randômica. Você vê que tem uma melodia que está sendo apoiada por essa harmonia. Certo? Então tem muita possibilidade aqui. É um assunto, enfim, grande e amplo. Eu estou dando aqui uma dica rápida que vocês podem usar. Eu estou sempre pensando em melodia. Certo? Eu estou pensando em criar uma melodia e eu estou harmonizando ela. Com acordes. Ou acordes que eu posso estar usando sem o baixo. Ou simplesmente cores que eu estou aplicando. Por exemplo. Certo? Esse tipo de acorde, de voz, em situação eu uso pra caramba. Então eu acho que o pulo do gato aí é você estar pensando em linhas. E não pensar em blocos. Certo? Porque tem aquela... Um outro contexto que o pessoal usa muito. Que muita gente usa e aprende. E é legal pra caramba. Que é aquele conceito que eles chamam de chord melody, né? Em inglês. Do que está aí, se é de jazz, né? Que você pega uma melodia e harmoniza ela com um acorde em cada nó da melodia. Então seria uma coisa do tipo... Alguma coisa do tipo, né? Essa coisa de... Certo? Não é isso que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, eu não estou partindo o princípio da obrigatoriedade de ter que harmonizar todas as nossas melodias. Isso é uma coisa que também é legal. Essa aqui é uma outra coisa. Eu estou partindo de uma melodia que eu estou criando e eu vou apoiar ela com alguns... Algum tipo de harmonia. Pode até ser que eu esteja fazendo uma nota só, por exemplo. Certo? Eu vou fazer... Uma coisa mais polifônica. Mas você vê que o raciocínio é linha e harmonizando. Então com isso você pode criar uma série de coisas. Sem o baixo, né? Então você vê que não tem baixo aqui. O baixo não importa nesse momento. Eu estou ligado em cor, estou ligado em melodia. Então eu posso fazer coisas do tipo... Certo? Então essa é a dica de hoje. Melodias sempre. Melodias sempre. Divirtam-se. Apliquem isso aqui. Quero ver as soluções de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.